Neste vídeo, vamos tratar de um conceito importantíssimo no cálculo e que você usa em muitos momentos em que vai calcular derivadas. É a chamada regra da cadeia. O que eu vou apresentar aqui pode, no começo, parecer um pouco assustador, mas depois vai ficar bastante familiar, especialmente nos próximos vídeos, nos quais você vai lidar com vários exemplos. E, com isso, tudo fará mais sentido. Suponhamos que temos uma função h e ela é definida por h igual a seno de x ao quadrado. Inclusive, eu poderia escrever seno ao quadrado de x, mas eu acho mais claro lidar desta outra forma. E nós vamos tratar de saber aqui o que é a derivada de h , o que é h' . Bem, h' é, então, a derivada de h em relação a x, dh dx. Para obter esta derivada, vamos usar a regra da cadeia. A regra da cadeia aparece para calcular a derivada de qualquer situação que envolve a derivada de uma função composta, ou seja, uma função que é definida pela composição de mais de uma função. Vamos tratar disso e fazer um pequeno experimento mental aqui. Se eu perguntasse para você qual é a derivada em relação a x da função definida por x², derivada de x² em relação a x, o que nós obtemos? 2x. Você fez isso várias, várias vezes já. E se fosse para obter a derivada de a² em relação a a? Seria exatamente a mesma coisa, certo? Essa derivada seria 2a. Agora, vamos fazer algo um pouco mais elaborado. Qual seria a derivada em relação a seno de x, de seno de x²? Observe que aqui temos a situação bem análoga àquelas de cima, em que onde eu tinha x, eu derivava x². onde eu tinha a na variável, eu derivava a². E no lugar do x, no lugar do a, eu tenho agora seno de x. Se antes eu achava a derivada fazendo duas vezes aquela variável que estava lá, agora eu vou fazer a mesma coisa, ou seja, eu vou ter duas vezes seno de x, como esta derivada. A primeira derivada era em relação a x, a segunda derivada era em relação a a, a terceira, essa derivada agora, é em relação ao seno de x. E o que a regra da cadeia nos diz é que esta derivada de seno de x² em relação a x que estamos procurando, é a derivada dessa função de fora, digamos aqui, o alguém elevado ao quadrado. E a derivada disso é duas vezes seno de x em relação ao seno de x. E isso vezes a derivada da função, entre aspas, de dentro aqui, ou seja, a derivada de seno de x. E vamos relembrar que a derivada de seno de x em relação a x é cosseno de x. Já vimos isso umas quantas vezes também. Então, a derivada que estamos procurando fica 2 seno de x vezes cosseno de x. Enfim, fizemos a derivada da função de fora vezes a derivada da função de dentro, falando de uma maneira bem grosseira, ou seja, a derivada da função de fora em relação à função de dentro vezes a derivada da função de dentro em relação à variável, que nesse caso é x. Escrevendo aqui esta primeira parte, 2 seno de x, é a derivada de seno de x² em relação a seno de x. E ela é multiplicada pela derivada de seno de x em relação a x. E nesse momento nós vamos olhar com um pouquinho de intuição. Se nós olhássemos aqui para o d seno de x, dx como números, e aqui como uma multiplicação de frações simplesmente, nós observamos que poderíamos cancelar algumas coisas aqui, que é exatamente o d seno de x do numerador com o d seno de x do denominador. E o que sobra de tudo isso é a derivada de seno de x² em relação a x. Não é exatamente assim que tudo acontece no universo do cálculo, aqui nesta situação, mas é para intuitivamente você poder olhar para isso e compreender o que aconteceu. E essa derivada de seno de x² em relação a x é exatamente o dh, dx que nós estávamos procurando. Pode parecer um pouco estranho, um pouco assustador agora, mas nos próximos vídeos teremos vários exemplos. E com isso tudo fica mais familiar. Até lá! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL